Este programa é livre para todos os públicos. Você que já tomou a sua palavra, a palavra de Deus, em Tiago 1,18, que diz assim, De livre vontade Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Repito este versículo. De livre vontade Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Quando eu rezava, me preparava, meu irmão, minha irmã, para esta partilha da palavra, o que me veio ao coração, justamente que destacou, foi a palavra verdade. Por isso que eu coloco como título desta nossa partilha hoje, a procura da verdade. E que verdade é essa? Primeiro, a imagem do nascimento do pecado e da morte se contrapõe ao símbolo positivo, em que é Deus quem gera filhos, ou quem os adota, pela pregação do Evangelho. primícias da criação, pois bem, se somos seus filhos, Ele nos concederá coisas boas. Olha que maravilha essa palavra. A primeira verdade, a sublime verdade, que eu quero trazer e destacar é justamente esta. Você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Eu sou filho amado, nós somos filhos amados. E a partir dessa verdade, meu irmão, minha irmã, nós assumimos aquilo que de fato somos. Aquilo que de fato Deus quer fazer na nossa vida. E você pode também anotar para depois meditar a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1. Por quê? Nesse versículo 18 do capítulo 1 de Tiago, nós ouvimos dizer justamente que a verdade se manifesta pela palavra e que nos leva a assumir que somos filhos. E aí, para confirmar isso, a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Olha, é confirmado. Nós somos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E de fato nós somos. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que a partir de assumir essa verdade, a nossa vida, toda ela é diferente. Não tem como ser a mesma. Olha, nós fizemos essa experiência um dia. Quando estávamos no pecado, quando estávamos mais ou menos na nossa vida, a partir do momento que o amor de Deus tomou conta do nosso coração, nós de verdade nos sentimos amados e tudo mudou. Foi assim no nosso encontro pessoal. É por isso que aqui na Canção Nova, no Carisma Canção Nova, nós partimos daí. Deste encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva a experimentar o amor de Deus na nossa vida. Primeiramente o amor, é claro que depois vem os outros passos, a mudança de vida, a conversão, a renúncia do pecado. Mas primeiramente o amor, porque somos amados, porque somos filhos. O filho é amado, é querido. Assuma essa verdade. Eu quero começar essa partilha pedindo que você, na tua casa, no teu trabalho, aí no trânsito, onde você estiver, assuma esta verdade. Você é filho amado e amada, filha amada de Deus. A verdade, ou a veracidade, é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar. Guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Olha só. Quando assumimos que somos filhos, que esta é a maior verdade a nosso respeito, imagem e semelhança de Deus. Depois nós precisamos passar a nossa vida inteira combatendo o quê? Combatendo a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Não tem como aquele que se assume filho de Deus, aquele que se assume na verdade, viver na duplicidade de vida. Viver na simulação, viver na hipocrisia. Não. Eu já quero te dizer que o que causa tantos e tantos sofrimentos na tua vida é justamente isto. Quando você não se assume filho, quando você não assume a tua verdade, isto gera um conflito, porque tem duplicidade, tem simulação e hipocrisia. Jesus, ele é muito duro na palavra, quando ele fala com os fariseus a respeito da hipocrisia. Porque vocês falam e não vivem. Porque vocês se mostram uma coisa, mas por trás são outra. O que quer dizer isso? Por que que fere tanto o coração de Jesus? Porque quando nós vivemos na duplicidade, na simulação, na hipocrisia, nós deixamos de ser aquele e aquela que Deus fez. Paula, Sapo, Érica, Valdênia, você que reza conosco. Quando a gente deixa de assumir, eu, Padre Gilberto, deixo de assumir o que Deus me fez. Isso gera no coração de Deus um enorme sofrimento, porque deixamos de ser aquele que Ele criou, aquele que Ele fez, a sua imagem e semelhança. E isto é o que causa sofrimento na nossa vida. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2469, diz, a virtude da verdade devolve ao outro o que lhe é devido. Isto aqui está ligado diretamente à justiça. Porque a justiça é dar o que é devido ao outro. E aí, quando eu não vivo a verdade, eu deixo de dar ao outro aquilo que é devido a ele. O que é devido ao outro, Paula? Paula, é o que eu sou. Quando eu sou aquilo que Deus me fez, eu estou dando a vocês aqui, na minha comunidade, no meu carisma, no meu lugar, na igreja, como batizado, na tua família, no teu trabalho, aquilo que Deus fez. Não tem nada melhor do que dar ao outro aquilo que Deus fez, que é você mesmo, com os teus dons, teus talentos, as tuas potencialidades, também as tuas misérias que precisam ser trabalhadas, que precisam ser enfrentadas. Gente, olha que riqueza isso. A gente não pode procurar outros caminhos. Por isso que diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, está contido aí naquilo que nós estamos refletindo, a verdade. Eu assumo quem Deus me fez. E aí, eu sou um presente para o outro. Olha que maravilha. Quando eu assumo o que Deus me fez, eu me torno um presente para o outro. Eu me torno um presente para o mundo. Eu sou, de fato, o que Deus me fez. Nisto, meu irmão, minha irmã, eu quero trazer, Paula, para nós, e depois você vai pegar para estudar, para meditar, para aprofundar, o livro de Dom Rafael Cifuentes, em saudosa memória, Vidas Sinceras. O que quer dizer isso? Uma vida sem ceras, uma vida sem aparência, uma vida livre. Esse livro é um livreto, gente. Pode procurar depois. Vidas Sinceras, para você meditar, falando sobre justamente essa procura da verdade. Ele trata, não diretamente de máscaras exteriores, mas sobre as máscaras interiores que nos fazem viver longe da verdade e da autenticidade para as quais fomos criados. Gente, há uma finalidade na nossa vida para a qual nós fomos criados. E está contida na nossa autenticidade, na nossa verdade. E onde estão as maiores lutas? Não são fora, dentro de nós. Se nós soubermos enfrentar, lutar todos os dias por essas máscaras, essas dissimulações, essas hipocrisias dentro de nós, nós nos tornamos melhores e assim fora haverá um transbordamento daquilo que somos de verdade. Neste livro, aprendemos que a máscara é muito mais fácil de elaborar do que uma personalidade verdadeira. Pensa. É belo um teatro, é belo uma apresentação, muitas das vezes contida em fatos reais ou não. Mas, aquilo que é fictício, e hoje o mundo está assim, não é, Paulo? Muito fictício, as amizades, relacionamentos, tem um monte de seguidores, um monte de curtidas na internet. Mas, em casa, eu não consigo olhar no olho do outro. Jesus, que mundo que nós vivemos? Onde, por causa dessa situação em que vamos nos envolvendo, muitas das vezes, só digital, fantasiosa, é claro que nós usamos de todos esses meios para evangelizar, mas nós não paramos aí. Aqui, mais uma vez, digo do nosso carisma, né? Que começou como a partir dos encontros, né? Padre Jonas que juntava os jovens, atendia os jovens, rezava com os jovens, daí veio o carisma, daí veio os meios, tudo, mas como que tudo isso começou? A partir do encontro, tu a tu, mostrar a verdade, anunciar a verdade, a palavra de Deus, para que o outro possa se encontrar com o Senhor. Então, do encontro, encontro com quem? Com Deus, que me revela quem eu sou. Não tem como nós nos conhecermos longe de Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem estado longe do teu Senhor, do teu Deus, é por isso que, muitas das vezes, você não consegue viver uma vida na verdade. Porque somente Deus revela ao homem quem verdadeiramente Ele é. E nisto, nós passamos a nos conhecer, e passamos a ser para o mundo o que precisamos de fato ser. A máscara se faz de papelão, a personalidade de lutas e esforços, de sangue e de lágrimas. E muitas lágrimas. Porque a vida real não dá para improvisar. A tua luta no teu trabalho, a tua luta para educar teus filhos, a tua luta no teu casamento, não dá para improvisar. É algo real que você tem que encarar, tem que lutar. Porque se você começar a criar um monte de situações, isso aí não vai te ajudar a assumir a verdade. Mesmo na dureza, que testemunho é esse que nós escutamos agora há pouco? Ela diz da sua verdade da perda. A perda que não é algo fácil. O luto não é algo fácil. Mas que em Deus, a partir do assumir a verdade, Ele dá a graça para ser enfrentado. O que é que hoje, meu irmão, minha irmã, na tua vida você tem fugido, você tem se desencontrado, você tem dado voltas e voltas. Tem gente que é assim na vida. Tem que resolver algo. Você não vai, não encara. Você não vai, não reage. Você fica dando voltas e fica dando desculpas. Uma palavra também que está muito atual para nós, a procrastinação. Deixa para depois. Falar com aquela pessoa, resolver esse problema, fazer de fato o que eu preciso hoje. Deixa para depois. E assim a vida vai passando. A Paula iniciou o programa dizendo, gente, já é 20, hoje é dia 20 de setembro. Está passando o ano, está passando a vida, está passando o tempo. E eu posso ganhá-la ou eu posso perdê-la. E o modo fácil, mais fácil para ganhá-la é assumir da nossa verdade quem nós somos. O que Deus nos chama a viver. É muito mais fácil elaborar uma máscara, um papelão, uma coisa fictícia, do que encarar a vida, que é com lágrimas, com suor, com desgaste. Olha, vim de São Paulo. E todo dia, toda vez para vir de São Paulo é uma bênção, né, Erika? A Erika sabe. É verdade. A gente tem que sair. Tem evento lá. Ontem teve missa lá na Sobre do Líbano, com a equipe que trabalhou no Abraço São Paulo, sete horas da noite. Depois da missa, teve uma convivência. Terminando a missa, foi que nós viajamos aqui para a cachoeira. Já cheguei depois da meia-noite, descansei um pouco, para estar aqui hoje de manhã. Com a graça de Deus. E sorrindo para a vida. Por quê? Porque para a evangelização, no sentido que eu coloco a minha vida em Deus, no meu chamado, mesmo perdendo um tempo de sono, um descanso, mas eu estou ganhando a minha vida em Deus. Você, na sua casa, na sua família, é da mesma forma. Escolha ganhar, ao invés de perder. Escolha ganhar com Deus. O contexto deste livro, Vidas Sinceras, de Dom Rafael Cifuentes, se dá sobre a alegria efêmera, passageira, dos dias de carnaval. Onde qualquer um pode aparentar ser o que quiser. E olha o risco que nós corremos. Não tem nada contra o carnaval ali, a diversão que você aproveita em Deus, de maneira sadia. Mas só que, se for pegar nesse contexto de máscara, de fantasia, de viver algo que não se é, passa. E hoje o mundo está trazendo isso para a sua vida. Olha, eu quero ser o que eu quiser. E coloca lá. Eu quero ser isso. Eu quero me pintar desse jeito. Eu quero fazer tal coisa em mim, no meu corpo. Eu quero fazer isso. Só que aí eu pergunto, isso que você está escolhendo, os adereços, diz daquilo que você verdadeiramente é? Ou é algo que está te desfigurando da imagem daquele que te criou? E aqui está algo maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, existe já para nós uma imagem e semelhança que Deus mesmo escolheu para nos criar, nos dar a vida. E quando fugimos disso, nós nos desconhecemos. Este livro também destaca algumas máscaras que se usam não só no carnaval, mas na vida que causam males tremendo. E agora, no livro, ele faz o desfile das máscaras. Você já leu, Paulo, esse livro? É maravilhoso. E aí... Vidas Sinceras. E aí tem várias... Ele vai pegando alguns animais e vai trazendo, que eu quero refletir aqui contigo. Primeiro, os animais são eles. Os leões indomáveis, primeiro. Depois, os camaleões oscilantes. Depois, as avestruzes covardes. Os lobos vorazes. Os pavões orgulhosos. E as raposas invejosas. Primeira máscara. De leões indomáveis. Parecem grandes, fortes. Não podem demonstrar fraqueza. É sempre ele ou ela quem manda. Não precisa de ajuda de ninguém. Meu irmão, por favor, minha irmã. Vai pensando na tua vida. Será que você é esse? Esse leão indomável precisa de ajuda de ninguém. É o rei da floresta. É o rei da tua casa. É o rei da tua família. E você não precisa de ajuda de ninguém. Você que tem a força. Você que sabe de tudo. Que máscara mentirosa. Porque nós somos frágeis. Dependentes dos outros. Pequenos. Olha só. Os sofrimentos que acarretam a tua vida. É quando você se acha esse leão indomável. O grande. O grande. Que não precisa de ninguém. Segundo. A máscara de camaleões oscilantes. Mudam conforme o ambiente que estão. Se escondem. Se camuflam no ambiente. Não assume quem se é. Não é ele ou ela. É o grupo ou o lugar que está. Misericórdia. Misericórdia. Que medo. De nós sermos isso. Porque perdeu-se a identidade. Eu sou aquilo que o ambiente quer que eu seja. Eu me coloco onde ali está a maioria. Onde está o meu prazer. O meu impulso. Não podemos viver assim. Você sofre com isso. Ah padre. Eu sou obrigado. A me camuflar. Eu sou obrigado. A estar de acordo com a correnteza. De acordo com o movimento. Cuidado. Porque uma hora ou outra. Vai cair. Num abismo. De desconhecer-se. Por quê? Porque só vive querendo ser o que os outros querem que você seja. E deixa de ser quem você é. Deixa de ser quem Deus te fez. Filho amado. Filha amada. A terceira máscara. A máscara das avestruzes covardes. Tem penas e pescoços grandes. Atingem altas velocidades correndo 70 quilômetros por hora. Os estudos dizem. Diante do perigo abaixa a cabeça e se esconde. Isso aqui é um mito viu. Estudando para me preparar. É um mito. Mas que não deixa de tirar um ensinamento para a nossa verdade. Porque muitas vezes nós agimos assim. Temos todas as capacidades dadas por Deus para lutar. Para enfrentar. Para sermos valentes. E aí quando chega na hora H em que precisa ser colocada uma postura. Precisa se resolver. Precisa colocar o peito mesmo para lutar. O que é que a gente faz? Se esconde. Foge. E afunda a cabeça. Levanta a cabeça. Deus ele age assim conosco. A posição do ressuscitado é qual? É ereta. De pé. Por quê? Porque diante do mal. Aquele que está com Deus. Não se acovarda. Enfrenta. E luta. Lembrei-me agora do testemunho do sapo. Em uma das formações desses dias passados. Vocês viram? Ele fala do câncer que ele enfrentou. E aí no primeiro momento está tudo curado. E aí feliz da vida. Depois teve que enfrentar a doença. Porque não estava lá a doença mesmo. Tinha que fazer o tratamento. Talvez você esteja assim em um tratamento. Lembrei-me agora da minha tia Elisângela. Que está com câncer de mama. Graças a Deus vencendo. E tantos e tantas que estão nessa situação. Diante disso o que é que precisa ser feito? Se esconder? Se esquivar? Fugir? Não. Não fuja. Com Deus. Enfrenta e vence. Foi o testemunho do sapo. Enfrentar e vencer. Quarta máscara. A máscara dos lobos vorazes. Não se aproxima de ninguém que já quer morder. Tentando com a raiva esconder as suas fragilidades. Olha, deve ter pessoas na tua vida assim. Com certeza. Que sempre tem. Para nos santificar. Ou então as vezes nós somos na vida de alguém. Se aproxima. Já quer morder. Dá um bom dia. Bom dia só se for para você. Gente. 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 E aí você vai conhecer aquela pessoa. Você vai se aproximar daquela história. E vai ver que é uma fragilidade. É alguém que precisa ser amado. Demonstra. Toda uma raiva. Toda uma raiva exterior. Mas que lá dentro precisa de ser amado. Na tua casa talvez tenha gente assim. Talvez você seja assim. Talvez você seja assim. Lobos vorazes. Mas que na verdade são pessoas que precisam ser amadas. Se renda ao amor. Se renda a docilidade. A amabilidade. Não é ser besta. Com perdão da palavra. Mas é você. Também. Ser amável. Poder dar o braço a torcer. Para que assim Deus haja na tua vida. A quinta máscara. Os pavões orgulhosos. Só quer se aparecer. Ele. Tenta se esconder de quem se é. Cuidado. As próprias penas belas. Te impedem de voar. Olha que triste. Que triste sorrir né. As próprias penas belas. Te impedem de voar. O pavão é aquela coisa magnífica. Você chega lá. Bonito. Aquelas cores vivas. Mas o bicho não voa. Só aparece. Talvez a tua vida esteja assim. Numa aparência. E que você quer ser. Parece isso. Parece aquilo. Mas quem se é. Quem você é de verdade. Olha como é triste. Quando alguém convive com outra pessoa. E aí chega um terceiro. E pergunta para você. Quem é aquela pessoa mesmo? Como que ela é? Não sei. Ela parece ser tanta coisa. Que eu nem sei definir. O que que ela é de fato. Que triste. Pavão. Orgulhoso. Cuidado. As penas belas. Podem te impedir de voar. A sexta máscara. A máscara das raposas invejosas. Fica escondido atrás de ficar olhando as coisas dos outros. A vida dos outros. E deixa de cuidar da própria vida. Astutas. Astutas. Atenciosas. Mas não para consigo. Gente. A inveja é terrível. Porque a inveja. Ela te faz ficar parada no que o outro tem. No que o outro faz. E te tira o olhar. De ver o que Deus está fazendo na tua vida. Isso gera murmuração. Isso gera reclamação. Indisposição. E alguém que reconhece o que Deus faz na sua vida. É alguém agradecido. É alguém que louva a Deus. É alguém que agradece a Deus. Que é feliz com aquilo que tem. Não no conformismo de ter só isso e aquilo. Não. Mas de reconhecer o que se é. Cuidado. Você pode ser essa raposa invejosa. Que só está olhando pela janela da tua casa. Para a casa do vizinho. E esquecendo de ver as belezas que tem dentro da tua própria casa. O que Deus está fazendo na tua vida. Perceba. Estas são as máscaras apresentadas neste livro. Olha só que forte. Leões indomáveis. Camaleões oscilantes. Avestruzes covardes. Lobos vorazes. Pavões orgulhosos. E raposas invejosas. Deixe essas máscaras caírem na tua vida. Olha para quem Deus te fez. Você é belo. Você é bela. Você não precisa estar colocando máscaras. Para viver. Não precisa. As máscaras caem. Nós temos uma frase na comunidade. Na nossa formação. A gente sempre. As cascas caem. Com sotaque lá do povo do Rio de Janeiro. As cascas caem. O pessoal de Belém também enchia. As máscaras caem. Tudo passa. É muito mais fácil lidar. Assumir quem se é. Do que ficar querendo sustentar. Com tanto esforço. Tanto desgaste. O que não se é. Viva na liberdade. Verdade da verdade. Que Deus te fez. Gente. É maravilhoso ser livre. Como filho de Deus. Você não precisa falsear. Você não precisa camuflar. Você não precisa. Querer ser outra coisa. A não ser aquilo que Deus te fez. Assuma a tua verdade. Hoje. Deixe esse sofrimento de lado. É o que nós vamos pedir. Já já. Nesta oração. Isso daqui já é uma oração. Assumamos que somos a imagem e semelhança de Deus. Só somos felizes. Quando de fato. Nos assumimos. Como Deus nos fez. Seus filhos. Imagem e semelhança. Dele. Olha que felicidade. Peça a Deus essa graça. Meu irmão. Vai pedindo isso. Vai rezando. Vai clamando a Deus. Para que essas máscaras caia. O primeiro passo. É esse. Que você renuncie a todas essas máscaras. A tudo aquilo que foi sendo construído na tua vida. Que não é você. Que não diz de você. Aquilo que te machuca. Aquilo que fere a tua família. Aquilo que não deixa você criar vínculo. Aquilo que não deixa você caminhar na vontade de Deus. Aquilo que gera uma angústia. Tem tanta gente angustiado. Porque não assume quem se é. Precisa falsear. Precisa viver numa duplicidade. Senhor. Nós pedimos a tua graça agora. Age com o teu Espírito Santo. Para que nós possamos assumir a nossa verdade. De sermos teus filhos. De fato nós somos. De fato você é. Que você agora lute contra todas essas máscaras. E tem tantas pessoas que colocaram não somente uma máscara. Mas que colocaram várias máscaras sobre si. E que hoje vivem sofrendo para sustentar isso. Jesus realiza essa obra de misericórdia. De compaixão. Alcança cada vida. Deus está te dando um novo caminho hoje. Uma nova direção. Assume isso. Tome a tua decisão. Para que de fato o Espírito Santo te leve. A vida nova trazida por Ele. Vamos cantar essa canção. Que nos ajuda a assumir. Esta palavra. Esta verdade. Que o Senhor hoje nos chama. Quer se encontrar com o amor Quer se deparar com um olhar mais profundo Ele está sentado logo ali Na beira de um poço Com a sede de amar Que tal sentar naquele poço E dar de beber ao Deus sedento Parece que o poço é fundo Mas se conhecesses o dom Do Deus sedento Do Deus sedento Sede de ganhar teu coração Sede de que tenha sede dEle Sede de ganhar teu coração Mas quer fugir e mentir Se esconder Se isolar Mas no fundo O poço é fundo Tem medo de enfrentar Vai lá Chama a tua verdade Vem aqui Vai lá Rasga o teu coração E vem aqui Conta para ele Conta para ele como está Você Precisa ter coragem E o levar Ao lugar sagrado Ao lugar sagrado que tu tens Onde estão segredos que ninguém vê Onde está o sonho Onde está o sonho de ser livre 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 A verdade te libertará O amor não vai te condenar E no fim de tudo E no fim de tudo é ele quem te saciará Veja Vem aqui Onde está o sonho de ser livre A verdade te abençoe E um porcione Vem aqui Vem aqui Enquanto Vem aqui Vem aqui